Aleluia! 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 Quero ouvir o que o Senhor irá falar Sua palavra para minha vida transformar Esfora o meu caminho, verdade e vida Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas veredas João usava uma roupa feita de pelos de camelo E um cinturão de couro em torno dos rins Comia gafanhotos e mel do campo Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia E de todos os lugares em volta do Rio Jordão Vinham ao encontro de João Confessavam os seus pecados E João os batizava no Rio Jordão Quando ouviu muitos fariseus e saduceus Vindo para o batismo João disse-lhes Raça de cobras venenosas Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar Produzi frutos que provenham a vossa conversão Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai Porque eu vos digo Até mesmo dessas pedras Deus poderá fazer nascer filhos de Abraão O machado já está na raiz das árvores E toda a árvore que não der bom fruto Será cortada e jogada no fogo Eu vos batizo com água para conversão Mas aquele que vem depois de mim É mais forte do que eu Eu não sou digno de carregar suas sandálias Ele vos batizará com o Espírito Santo E com fogo Ele está com a pá na mão Ele vai limpar sua eira E recolher seu trigo no celeiro Mas a palha Ele a queimará Num fogo que não se apaga Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podemos nos sentando Ouço uma voz Vindo da montanha Ouço cada dia melhor Ouço uma voz Vindo da montanha Que eis uma voz Que eis uma voz Que eis uma voz Preparar o caminho Preparar o caminho do Senhor só vocês força diga preparar o caminho cante isso preparar o caminho que faça subir um clamor aos céus preparar o caminho o Senhor está voltando cante preparar o caminho preparar o caminho o Senhor força preparar o caminho preparar o caminho o Senhor bem baixinho preparar o caminho preparar o caminho põe uma no seu coração e canta isso essa é a ordem de Deus a você preparar o caminho de preparar o caminho preparar o caminho preparar o caminho vai cantando e aceitando essa missão preparar preparar o caminho aceita é o pedido de Deus a você preparar o caminho no final deste osana preparar o caminho o Senhor preparar o caminho preparar o caminho preparar o caminho preparar o caminho do Senhor Exatamente há um ano atrás, 4 de dezembro de 2015 Era sexta-feira que dava início a Osana Brasil, daquele ano Naquele ano eu iria fazer a pregação do domingo de manhã Só que eu tinha ido a São Paulo Na quarta-feira porque o meu pai estava internado Com uma bactéria que ninguém sabia o que estava acontecendo Ele ficou muito magrinho, em pouco tempo perdeu muitos quilos Não conseguia comer, não conseguia mais levantar direito Estava no hospital para fazer um exame A última noite de 2 para 3 de dezembro Eu dormi com ele lá no hotel, no hospital E ele começou a ter alucinações naquela noite, febre muito alta, pressão muito baixa E eu já na preocupação e na expectativa do meu pai fazer o exame e de eu vir para o Osana Brasil Quando foi no dia 3 de dezembro Por volta ali das 5 e meia da tarde, ele foi para a UTI No outro dia de manhã, no outro dia de manhã, dia 4 Eu como padre, fomos eu e minha mãe até o hospital Minha mãe não quis entrar porque ele estava entubado Ela não queria vê-lo daquela maneira Eu entrei, vi meu pai, dei ali a unção dos enfermos Dei a indulgência plenária, dei tudo que eu podia dar para ele ali como padre Depois eu prostrei-me no peito dele E aí o padre sumiu e começou a aparecer o filho E ali meu pai entubado, sedado, em coma na UTI Eu comecei a falar tudo para o meu pai A agradecer tudo que ele tinha sido para mim Falei, falei, agradecia, dizia, pedia perdão Dizia que também o perdoava Passou, saí, fomos para casa Dei o horário da visita por volta das 3 e meia Fomos eu, minha mãe, minha irmã e minha tia, a irmã dele Chegando lá A minha tia e minha mãe não quiseram entrar também Eu e minha irmã entramos Vimos ele ali Naquela situação E começamos eu e minha irmã a falar com ele E dizer todas as palavras Que ele era um ótimo pai Que ele tinha feito tudo que ele podia Para nos fazer o que éramos nós ali Voltamos para casa Por volta de nove da noite o telefone toca Do dia quatro de dezembro Hoje, exatamente um ano Telefone toca dizendo É da casa do seu José Ribamar Sim Vocês podem vir até o hospital Que o doutor Hugo Quer falar com vocês É claro que nós já nos desesperamos Aquele momento nós já fomos Fomos ao hospital Chegamos ali naquela UTI Na salinha da UTI O médico nos recebeu E dizendo que Ele tinha acabado de falecer E aí tudo que você Que já perdeu alguém Sabe Todas as As situações que precisam ser resolvidas Tudo que precisa viver Tudo que precisa correr atrás É disso, é daquilo, daquilo outro A preocupação com a minha mãe A preocupação com a minha irmã E tudo ali começou O meu Osana 2015 Começou daquele jeito Passou um mês Eu tinha que voltar para cá Eu não podia mais ficar em casa Eu já tinha que voltar Para a minha missão Para a minha vida Aqui em Cachoeira Paulista E por que eu estou contando Tudo isso para vocês Não somente porque Hoje está fazendo um ano Mas você vai entender Porque naquele momento Em que eu tive que Mais uma vez Deixar A minha mãe E a minha irmã Somente Não como a primeira vez No ano 2000 Quando eu vim para a Canção Nova Deixei pai, mãe, irmã Mas agora deixando Apenas uma mãe As portas de completar 70 anos Uma irmã E eu falei Vindo de São Paulo Para a Cachoeira Paulista Mais uma vez Senhor Eu estou deixando Tudo Mas eu agora Não vou somente Deixar tudo Eu preciso Fazer Valer a pena Tudo que eu estou deixando Naquele dia Que já era Não lembro o dia Mas já tinha passado Mais de um mês Inclusive Naquele dia Eu falei para o Senhor Eu preciso Fazer Valer a pena Estar Mais uma vez Deixando Mãe Irmã Casa Mais uma vez Eu preciso dizer Ao Senhor Que eu não posso Mais brincar Com a minha vocação Que eu não posso Mais ficar No mais ou menos Por vários motivos Primeiro porque Eu estou deixando Muito E depois Porque Eu não sei Quando vai ser A minha hora Então eu preciso Fazer Valer a pena Naquele momento Em que eu deixei Mãe e irmã E tive que sair De casa Mais uma vez E vir para a Canção Nova Para poder Continuar levando A minha missão Eu tive que falar Para Deus Eu não quero Mais brincar Eu preciso Fazer Valer a pena Todo esforço Todo sacrifício Toda dor Toda saudade Você imagina Que o meu coração Neste momento Está metade lá Na minha casa E metade aqui Porque da mesma forma Que naquela sexta-feira Quatro de dezembro Estávamos começando Osana 2015 Me foi dado Esta missa Para encerrar 2016 Então agora Eu quero falar Também a você Eu quero Fazer Valer a pena Todo esforço E eu quero Convidar você A fazer isso Nesta homilia Diga assim Meu Deus Eu não quero Mais brincar Brincar de ser Cristão Brincar de ser Católico De ficar No mais ou menos Eu quero Fazer Valer a pena Porque o meu Lugar é o céu É lá Que eu quero Ir E eu quero Fazer valer A pena Todo esforço Toda dor Todo sacrifício Todo deixar Eu não Quero mais A partir De hoje Deste Osana 2016 Brincar De ser Cristão Bate no seu Peito e diga Eu não Quero mais Brincar De ser Cristão Eu quero Fazer Valer A pena Eu não Sei quantos Vocês são Aqui Mas imagina Se você Lá na sua Casa Ser um João Batista Como nós Ouvimos Na liturgia Que hoje O segundo Domingo Nos prepara Imagina Você lá Querendo Ser Santo Deixando As coisas De lado Deixando As coisas Que passam Passarem Deixando Que as Coisas Que nos Entram Pelos Nossos Ouvidos Que entram Pelas Nossas Televisões Que entram De ideologias Que entram De tantas Coisas Fáceis As facilidades Da vida Imagina Se eu E você Fizermos A verdadeira Manifestação Porque hoje Em vários lugares Do Brasil E aqui Eu não estou Criticando Não Em vários Lugares Do Brasil Estão Fazendo Uma manifestação Muito positiva A favor Da operação Lava Jato Mas De que adianta Fazer manifestação Fazer paralisação Quer saber Qual é a Verdadeira Manifestação É você Sair daqui Hoje E dizer Eu quero Fazer Valer a pena Onde quer Que eu Esteja Essa é a Verdadeira Manifestação Não é Qualquer Outra A Verdadeira Manifestação Que nós Temos que Fazer Não é A Manifestação De pararmos As coisas De queimarmos Pneus Não A verdadeira Manifestação Que nós Temos que Fazer É lá No lugarzinho Que você Foi plantado Lá Naquele lugar Fazer Valer A pena Todo Esforço Toda A dor Toda A renúncia Todo O sacrifício E para Isso A liturgia Hoje nos Oferece Essa figura João Batista Só que Essa figura Acompanha É acompanhada Por três Palavras Que nós Vamos meditar Profecia Justiça E esperança Profecia Justiça E esperança Para fazer Valer a pena Para fazer Valer a pena Todo esforço Que você fez Para estar aqui Hoje Para fazer Valer a pena Tudo Que você Tem renunciado De prazeres Da vida Para fazer Valer a pena Toda Tua entrega De coração É preciso Que nós Sejamos Profetas É preciso Que nós Esperemos A justiça De Deus E é preciso Que nós Tenhamos A esperança Que Ele Virá Profeta Profecia Do Evangelho Que nós Ouvimos Diz assim Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando No deserto Da Judéia Convertei-vos Porque o reino Dos céus Está próximo Deus um dia Precisou De João Batista Para Preparar A vinda Do seu filho Em carne O seu filho Encarnado Mas agora Deus está Precisando De todos Os Osanas Que você Já tem Participado De todos Os encontros Que você Já tem Participado De tudo Que você Já tem Vivido Deus agora Está precisando De você Para que você Seja Este João Batista Que não Prepara Mais a Primeira Vinda Do Senhor Que não Prepara Mais a Vinda Do Senhor Que vai Se encarnar No seio Da Virgem Maria Não Essa Já aconteceu O Senhor Precisa De você Como Profeta Como João Batista Para que você Possa Levar Este Anúncio Muitas Palavras Bonitas Ouvimos Aqui Muitas Poesias Muitas Coisas Belas Que enchem O nosso Coração Que enchem O nosso Ego Que enchem O nosso Âmago Mas agora É preciso Que você Saindo Daqui Seja Profeta Mas padre Como eu vou ser Profeta Lá na minha Terra João Batista Identidade e missão Se confundiam nele Veja aqui João usava Uma roupa Feita de pelos De camelo E um cinturão De couro Em torno dos rins Comia gafanhoto Em mel Do campo João Preparava Anunciava Aquilo Que disse A boca Do profeta Isaías Esta é a voz Daquele Que grita No deserto Preparai O caminho Do Senhor Identidade E missão No profeta Se confundem Por quê? Porque Cada um Que é Chamado A ser Profeta Não consegue Trabalhar De profeta Não consegue Brincar Apenas Alguns Instantes De ser Profeta Porque a vida Do profeta Anuncia Que Jesus Está vindo As renúncias Do profeta Anunciam Que o Senhor Está vindo Identidade e missão Aquilo que ele é Aquilo que João Batista Era Se confundia Com aquilo Que ele fazia Será que O que nós somos Se confunde Com aquilo Que nós fazemos Ou será Que é o contrário Será que Aquilo que nós Fazemos É que vai Nos confundindo Naquilo que somos Quantos padres E diáconos Aqui Eu espero Que não esteja Falando com nenhum De vocês Mas de que adianta Esses padres Esses diáconos Não santificarem O povo de Deus Ministrando Sacramentos Para eles De que adianta Senhores padres Meus irmãos Se nós não usarmos Dos dons Que Deus nos deu Para santificar O povo Que ele nos confiou De que adianta Você Participar De mais um Osana E não chegar lá Onde você está E pôr fogo Do Espírito Santo Onde você estiver O profeta Ele se confunde Porque ele assume Uma missão E essa missão Agora É ele Não é um encargo Apenas que ele faz Não é um encargo Apenas que ele tem O profeta Ele é profeta Porque onde ele está Ele é profeta Mas o profeta Não somente Confunde-se Com a sua própria Missão Porque todos nós Aqui somos cristãos E creio eu Que sejamos Todos nós Aceitamos Aceitamos Estar aqui Embaixo Dessa chuva É bom que você Não vai ficar Perambulando Por aí afora E que bom Que Deus agora Está jogando Torrencialmente Essa água Para você não ficar Batendo perna Enquanto o padre Está falando Para que você Possa ouvir E sair daqui Profeta Muita coisa Você ouviu Neste Osana Você vai esperar O próximo Osana Brasil De 2017 Quem te garante Que você vai chegar lá O dia que você tem É agora Por isso Senhores profetas E senhoras profetisas Aquilo que você É chamado a ser Nessa missa De envio Do Osana Brasil 2016 É que onde você Esteja Você diga Aquilo que João Batista Disse Convertei-vos Porque o reino De Deus Está Próximo Mas o profeta Não apenas Anuncia O profeta Não somente Diz da vinda Do senhor O profeta Não somente Propaga Que o senhor Está vindo Não Mas o verdadeiro Profeta Também Denuncia Denuncia Profeta Que não Denuncia Os erros Do mundo As mazelas Do mundo Não pode ser Digno De ser Profeta Porque eu Não posso Compactuar Com as Coisas Deste Mundo João Batista Perdeu A cabeça Porque ele Não Compactuava Com aquilo Que Herodes Vivia João Batista Não Compactuava Com as Coisas Que ele Via do Mundo Tanto Que ele Diz Aos Fariseus Aos Saduceus Ao povo Que chega Lá Raça De Víboras Quantas Coisas Nós temos Visto No nosso Mundo Aí E muitas Vezes Nós achamos Que é Normal É Liberdade É Liberdade De Expressão Num País Em que Nós Chamamos Que é Um Estado Democrático De Direito Onde Os Cachorros Têm Mais Direito Do Que Um Bebê De Três Meses No Vento Da Sua Mãe Por Que Porque Vários Cachorros Estão Andando Pela Chacra Da Canção Nova Aqui Às Vezes Nós Temos Que Até Mesmo Desviar Do Cachorro Porque Tem Muita Gente Que Se Você Bater Num Cachorro Pode Te Processar Agora Se 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 Não Se Se O Se É Um Caso Particular Que O STF Aprovou O Aborto Mas Se Você Bate Num Cachorro Você É Processado Se Se Você Mata O Seu Filho Que Está No Teu Ventre Há Três Meses Não É Crime Nenhum Aprovado Pela Lei Que País É Este Que Brasil É Este Que Eu E Você Estamos Querendo E Aqui Eu Estou Dizendo Aos Membros Da Nossa Suprema Corte Embasado Com A nota Que Foi Publicada Pela CNBB Eu Não Estou Dizendo Nada Demais Eu Só Estou Dizendo Fundamentado E Com A Nota Dada Pela CNBB A Conferência Brasileira Dos Bispos Do Brasil Nós Comunidade Católica Repudiamos A Esta Decisão Por Que Porque Essa Decisão Pode Abrir Outros Precedentes Para Que Outras Pessoas Possam Alegar Agora Que Também Podem Fazer Aqui Eu Não Culpo As Pessoas Que Fizeram Aborto Na Ignorância Não Estou Dizendo Isso Aqui Eu Não Culpo Os Nossos Irmãos E As Nossas Irmãs Que Estão Cegos Pelo Pecado Estão Cegos Pela Irresponsabilidade Agora Não Venha Levantar Uma Bandeira Dizendo Que A Cultura De Morte Que Se Instaura Em Todo Mundo Pode Se Instaura Também Na Igreja Católica Porque Quem É Católico Não Aceita Isso E Eu E Você Presta Atenção João Batista Presta Atenção Joana Batista Eu E Você Vamos Ficar De Braços Cruzados Esperando Que Venha O Próximo Caso Para O STF Aprovar Ou Será Que Eu E Você Lá Onde Nós Estamos Vamos Poder Dizer Da Castidade Porque O Menino Não É Feito Sem A Castidade Se O Menino Não É Feito Sem A Relação Sexual Se Eu E Você Não Promovemos A Castidade Se Eu E Você Não Promovemos O Não Aos Abortivos O Não Aos Preservativos Não Aos Anticoncepcionais Como É Que Nós Vamos Propagar A Vinda De Jesus Eu E Você Não Podemos Nos Não Podemos Ficar De Baixo Dos Cruzados A Nota Que A CNBB Lançou Sobre Essa Decisão Do STF Diz Claramente E Eu Digo Y Como Está Escrito Nós Comunidade Católica Repudiamos E Devemos Nos Manifestar Contra Esta Decisão Mas Como Nós Fazemos Isso Promovendo A Vida Promovendo A Castidade Promovendo Que Nós Devemos Nos Preparar Para A Vinda Do Senhor Essa É A Profecia Que Eu E Você Hoje No Segundo Domingo Do Advento Somos Chamados A Ser Profetas Que Preparam A Vinda Do Senhor Que A Identidade Se Confunde Com A Missão Porque Meus Irmãos Foi Bom Osano Pensa Aí A parte Que Você Mais Gostou Não Precisa Falar Não Agora Vou Jogar A Responsabilidade Na Sua Mão O Que É Que Vai Mudar Concretamente Na Sua Vida Palavras Bonitas Ouviram? Vocês Ouviram Palavras Bonitas? Vocês Ouviram A Manifestação De Deus? Vocês Experimentaram A Graça De Deus Neste Encontro? O Que É Que Vai Mudar Concretamente Na Tua Vida? A Responsabilidade É Tua Não Adianta Ouvirmos Palavras Bonitas Que Enchem Nosso Ego Nós Achamos Ficamos Até Babando Assim De Ver As Palavras Bonitas Que Nós Ouvimos Com Os Pregadores Que Passaram Por Este Palco O Que É Que Concretamente Muda Dentro Do Meu Coração Eu Vou Te Fazer Apenas Um Convite Seja Profeta Da Cultura Da Vida Porque Profetas Da Cultura De Morte Já Tem Bastante Seja Profeta Que Anuncia Repudia O Que Não Vem De Deus E Denuncia Aquilo Que Não Prepara Nos Para Vinda Do Senhor Por 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 Aí Nós Vamos Para Segunda Palavra A Justiça Que Justiça É Essa Senhor Nós Ouvimos Na Primeira Leitura Do Profeta Isaías Que Diz Assim Ele Não Julgará Pelas Aparências Que Vê Nem Decidirá Somente Por Ouvir Dizer Mas Trará Justiça Aos Humildes E Uma Ordem Justa Para Os Homens Pacíficos Fustigará A Terra Com A Força Da Sua Palavra E Destruirá O Mal Com Sopro Dos Seus Lábios Que Justiça É Essa Que Nós Queremos Para Nós E Para Os Outros Porque A Justiça Que Nós Estamos Vivendo Ainda É A Justiça Da Misericórdia E A Justiça Da Misericórdia É Deus Dar A Minha Você O Que Mais Nós Precisamos Essa É A Justiça De Deus Mas Virá Um Tempo E É Isso Que Eu E Você Precisamos Preparar Virá Um Tempo Em Que O Senhor Virá Porque Daqui A Pouco Nós Vamos Professar A Nossa Fé E Dizer Ele Virá Para Julgar Os Vivos E Os Mortos É Claro Que A Palavra Diz Que Ele Não Julga Segundo As Aparências Porque Ele Vê O Nosso Coração A Justiça De Deus É Dar Ao Outro Aquilo Que Ele Precisa E O Que É Misericórdia De Deus Existe Se Eu E Você Profetas Não Vivemos Não Anunciamos Essa Misericórdia Mas Não É Misericórdia De Ficar Passando A Mãozinha Na Cabeça Não Isso Aí É História De Calochinha Essa Não É A Misericórdia De Deus A Misericórdia De Deus É Quando Ele Quer Estender O Braço Quando Ele Estende O Braço Para Nos Tirar Mas De Que Adianta Deus Estender O Braço E Eu Ficar De Braços Cruzados De Que Adianta Deus Inspirar O Papa Para Nós Termos Um Ano Da Misericórdia Porque 2016 Mesmo Que Tenha Sido Difícil Inclusive Para Nós Canção Nova É O Ano Da Misericórdia Mas De Que Adianta Deus Está Com O Braço Estendido E Se Você Não Enxerga E Se Você Não Aceita E Se Você Não Quer Deus Quer Dar A Você O Que Mais Você Precisa E O Que É Que Você Precisa É Do Amor Dele É Da Benção Dele É Da Misericórdia Dele Porque É Que Uma Pessoa Erra Porque Ainda Ela Não Conhece O Caminho Certo Eu Tenho Certeza Que Ninguém Erra Querendo Errar Mas A Pessoa Quando Erra É Porque Não Sabe O Caminho Que Tem Que Seguir Você É Responsável Por Tudo Que Você Ouviu Nesses Dias Aqui E Você Tem Que Chegar Em Casa Agora E Levar É Tudo Que Você Ouviu De Benção De Amor De Misericórdia De Palavras Bonitas De Lágrimas Que Você Pode Ter Derramado Mas Essa Justiça Que O Senhor Nos Chama Ao Mesmo Tempo Que É Uma Justiça No Tempo Da Misericórdia Mas Nós Não Sabemos Ainda Até Quando Durará Este Tempo Este Tempo Que Os Sinais Dizem Que Estão Acabando A Palavra De Deus Principalmente Nos Últimos Capítulos Dos Evangelhos Vai Dizer Que Antes Do Senhor Vim É Preciso Acontecer Guerras Está Acontecendo Guerra No Mundo Acorda Está Acontecendo Guerra No Mundo Antes Antes Senhor Vim É Preciso Que Pai Mate Filho Que Filho Mata Pai Está Acontecendo Isso Em Algum Lugar Antes Que O Senhor Vim Precisa Acontecer Grandes Sinais No Céu Está Acontecendo Isso Inclusive Esses Sinais Caem Do Céu Como Aconteceu Essa Tragédia Lá Com A Equipe De Chapecó Está Acontecendo Tsunamis Aqui Eu Não Quero Assustar Ninguém Mas Eu Não Posso Deixar De Falar Eu Preciso Anunciar Que O Senhor Está Vindo E Eu Preciso Anunciar Com A Vida Que Ele Está Vindo Se Você Não Faz Me Desculpe Católico Mais Ou Menos Porque Católico Que É Católico Professa Na Vida Que O Senhor Está Vindo E Não Se Conforma Com As Coisas Deste Mundo Porque Tudo Aqui Tem Prazo De Validade Porque Tudo Aqui Vai Passar Um Dia Essa Justiça De Deus Que Nós Vivemos Hoje Essa Justiça De Deus Que É Ele Derramar Sobre Nós O Que Eu E Você Precisamos Porque Deus Não Quer Perder Ninguém Deus Deus Não Quer Perder Você Deus Não Quer Que Você Se Perca Deus Não Quer Que Você Faça Da Sua Vida O Que Você Bem Entender Deus Quer Que Você Siga Os Caminhos Que Ele Disse Mas Ele Não Vai Te Obrigar Não Agora O Que É Que Eu E Você Estamos Fazendo Com A Nossa Vida Essa Justiça De Deus Que Eu E Você Precisamos Anunciar Que Eu E Você Precisamos Dizer Frente A Estas Situações Que Nós Estamos Vendo Acontecer A Essas Tragédias A Essas Votações A Tudo Que Tem Acontecido Eu E Você Precisamos Anunciar Que Essa Justiça De Deus Ainda Está Na Misericórdia O Que Que É A Misericórdia Dar Ao Outro Que Ele Está Precisando Naquele Momento E Deus Quer Dar A Você Mulher Que Está Praticando Aborto O Amor Para Não Praticar Deus Está Dando A Você Homem E Mulher Com Tendência Homossexual O Dom Da Castidade Para Que Você Não Use Seu Corpo De Qualquer Forma Deus Está Dando A Você O Que Você Precisa Para Que Você Não Faça O Que Você Quer Porque Quando Nós Fazemos O Que Queremos Vemos Essas Barbaridades Acontecendo Vemos Essas Bagunças Acontecendo Mas Aí Tem A Terceira Palavra A Esperança A Esperança Que Nós Ouvimos Na Segunda Leitura Na Carta De São Paulo aos Romanos Que Diz Assim Irmãos Tudo Que Outrora Foi Escrito Foi Escrito Para Nossa Instrução Veja São Paulo Dizendo Aos Romanos Tudo Que Foi Escrito Mas Também Podemos Dizer Aqui Tudo Que Você Ouviu É Para Sua Instrução Para Que Você Não Fique Assim Olha Que Palavra Linda Olha Que Coisa Bonita Mas É Para Sua Instrução E O Que É Instruir É Você Se Vestir Daquilo Que Foi Falado Tudo Que Outrora Foi Escrito Foi Escrito Para Nossa Instrução Para Que Pela Nossa Constância E Pelo Nosso E pelo Conforto Espiritual Das Escrituras Tenhamos Firme Esperança Para 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 Nosso Conforto Isso Um Dia Vai Passar E Que Passe Logo Senhor E Que O Senhor Venha Logo E Que Passe Sim Senhor Toda Essa Dor Todo Esse Sofrimento Todas Essas Coisas Mas Essa Esperança Que Nos Coloca Em Preparação Ele Virá Um Dia Nós Cantamos Nós Professamos Nós Estamos No Tempo Do Adivento Que Nos Prepara Para Isso Os Sinais Nos Provam Que Está Cada Vez Mais Perto A Vinda Do Senhor Mas Eu E Você Precisamos Nos Preparar Se O Senhor Viesse Hoje Como É Que Ele Te Encontraria Como É Que Está O Seu Coração Hoje A Nossa Preparação É Porque Você Tem Uma Vocação Eterna Você É Chamado Ao Céu Você É Chamado A Ter Uma Vida Em Abundância Por Por É Preciso Tirar Tudo Aquilo Que Contradiz A Nossa Vocação Eterna É Preciso Arrancar Da Nossa Vida Tudo Aquilo Que Nos Impede De Chegar Ao Céu Tudo Aquilo Que Nos Impede Nas Indulogias Que Vão Sendo Colocadas Na Nossa Cabeça Que Tudo Pode Que Tudo Agora É Verdade Que Agora O Que Importa É O Prazer Que O Que Importa Agora É Viver Porque Agora Minha Liberdade Eu Faço O Que Eu Quero A Nossa Esperança Nos Coloca Numa Preparação Aquilo Que Não Me Prepara Para O Céu É Preciso Que Eu Jogue Fora O Que É Que Você Tem No Seu Bolso Que Não Prepara Você Para O Céu As Vezes Você Pode Estar Aqui Com Preservativos Com Drogas Com Telefone Amante Do Amante As Vezes Você Pode Ter Jogado Fora A Sua Aliança O Que É Que Não Te Prepara Para O Céu Porque É Preciso Fazer Valer A pena Tudo Que Nós Estamos Vivendo Todas Essas Atrocidades Que Valer A A A Pena Mas Para Isso Nos Revistamos Dessa Profecia Que Anuncia Mas Também Denuncia Anuncia A Vinda De Deus Anuncia A Justiça De Deus Que Ainda É O Tempo Da Misericórdia Mas Também Denuncia Aquilo Que Não É De Deus Essa Esperança Também Que Um Dia Tudo Vai Passar A Minha Esperança Hoje Neste Um Ano Da Morte Do Meu Pai É Que Um Dia Eu Encontrarei Ele Lá E Que Eu Tive A Oportunidade Eu Posso Dizer Isso Como Padre De Dar A Ele Ali Os Últimos Sacramentos De Mandar Meu Pai Diretamente Para o céu Mas Eu Preciso Correr Atrás Hoje Porque Eu Não Quero Me Perder Eu Não Quero Me Com As Coisas Que Vão Falando Com As Coisas Que Vão Chegando Até Nós Por Isso Vamos Ficar Em pé E Se Você Não Quer Se Perder Também Mas Se Você Quer Se Tornar Um Verdadeiro Profeta Do Osana Brasil 2016 Feche Os Seus Os Seus 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 Braços O Mais Alto Que Você Pode Nós Não Vamos Rezar No Microfone Não Mas Você Vai Agora Orar Em Línguas Solta Sua Voz Agora Na Linguagem Dos Anjos Vá Soltando A Sua Voz E Orando No Espírito Vá Soltando E Vá Rezando Agora Pedindo A Deus A Graça De Ser Cheio De Deus Para Para Que Você Eleve A Mensagem Do Osana Brasil 2016 A Voz Louvor Honra E glória Eternamente Reza Reza No Espírito Vai Ministério Ajuda Ministério Ergue O Seu Braço E vá Soltando A Voz Agora No Espírito E deixe-se Encher Por Essa Oração Vem Espírito Santo De Deus Faz Os Profetas Profetas Deste Osana Profetas Que querem Fazer Valer A Pena Profetas Que saem Pelo Mundo Anunciando Levando A Justiça De Deus Que é A Misericórdia Dele Profetas Que saem Pelo Mundo Dizendo Levando A Esperança A Esperança Que o Senhor Está Vindo A Esperança Que o Senhor Virá A Esperança Que Tudo Um Dia Se Acabará Aqui E Sinal Durará Um Novo Templo O Tempo De Deus O Tempo Da Eternidade Que Não Tem Mais Tempo Solta A Voz E Queira Vem Senhor Jesus Reze Reze Lembre do Seu braço Mais alto Solta mais uma vez Sua voz Bem forte Olha Que Essa oração Venha nos Santificando Que Essa oração Venha nos Levantando Nos Fazendo Profetas Instrumentos De Deus Ousados Justos E Ao Mesmo Tempo Homens E Mulheres Que Levemos A Esperança Para Este Mundo E Tudo Isso Senhor É Pelo Teu Espírito É Pelo Espírito Santo Senhor Santifiquem-nos Senhor Com o braço Equido Canta Agora Mas o Senhor Virá Ele Não Tardará Que Eu Seja Santo 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 Pois Deus É Santo 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 Que A Santidade Da Minha Vida Preste O Senhor E Ele Logo Virá Só Você Canta Isso Mas O Senhor É Profecia Ele Nós Cremos Nisso Canta Agora Que Eu Seja Santo Pois Deus É Santo Declara Que A Santidade Pode Ser Mais Forte Igreja Só Vocês A Mas O Senhor Virá Mas O Senhor Virá Nós Cremos Que Ele Amará Que Eu Seja Santo Pois Deus É Santo Que A Santidade Da Minha Vida Minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá Se você puder, se você puder, se ajoelhe Só se você puder, claro, aqueles que não podem se ajoelhar, fiquem em pé Nós temos tantos sacerdotes, sacerdotes, se ajoelhem não, fiquem em pé Vocês vão rezar pelo povo de Deus, onde você está mesmo Estenda sua mão agora ao povo de Deus Os padres aqui presentes, rezem Pedindo a profecia sobre esses filhos e filhas que aqui estão Senhor, dá intrepidez a esses Dá a ousadia, Senhor Dá, Senhor, o desconforto em relação ao pecado O desconforto, Senhor, em relação às coisas do mundo Senhor, faz este povo que aqui está Verdadeiros profetas A estas mulheres, Senhor Profetizas Da vinda do Senhor Que este Osana 2016, Senhor Seja marcado pela profecia Que esses Teus filhos e filhas Levarão Para onde quer que eles estejam Para onde quer que eles vassem Eles vão, Senhor Derrama sobre eles agora a graça da profecia, Senhor Nós sacerdotes Estamos impondo as nossas mãos sobre o Teu povo, Senhor Nós recebemos essa graça De sermos pontífices De colocarmos, Senhor A Tua vida na vida do povo de Deus De trazer as bênçãos do céu A vida do Teu povo, Senhor E é o que nós estamos pedindo Faz do Teu povo, Senhor, profetas Faz do Teu povo, Senhor, justos Que sejam misericordiosos Faz do Teu povo, Senhor, esperançosos Para que eles preparem A Tua vinda Que está cada dia mais perto, Senhor Nós Te pedimos Dai, Senhor, ao Teu povo Essa profecia Agora solta a Sua voz na linguagem do Espírito Solta agora na linguagem dos anjos Vai rezando Vai, povo de Deus Reza Que quebrem as muralhas, Senhor Os medos As vergonhas Senhor, aqueles que não sabem falar Dai o dom da palavra, Senhor Os pregadores do Teu Evangelho, Senhor Que eles sejam aqui E onde eles estiverem Pregadores do Teu Evangelho Senhor, aos músicos aqui presentes Que os músicos, Senhor Propaguem Promovam a Tua vinda Com a música que eles cantam Senhor, que não sejam apenas técnica Mas que sejam, Senhor Verdadeiras profecias cantadas As mães que estão presentes, Senhor Que elas profetizem sobre os Seus filhos Aos pais aqui presentes Mas também aos filhos Aos irmãos Vá soltando a Sua voz E vai rezando Pedindo que você saia daqui Profeta Que leve onde você estiver A graça da vinda do Senhor Agora vai levantando Erga o seu braço Agora o mais alto que você pode E diz Eu quero Eu quero Pode ser melhor Eu quero Eu quero Ser profeta Ser profeta Enviado Enviado No Osana Brasil 2016 No Osana Brasil 2016 Eu quero Eu quero Eu aceito Eu aceito Ser profeta Ser profeta Enviado Enviado Ao mundo Ao mundo Neste Osana Brasil Neste Osana Brasil Eu aceito Eu aceito Eu quero Eu quero Preparar Preparar A vinda do Senhor A vinda do Senhor Mas o Senhor virá Pega o braço bem alto E canta bem forte isso Mas o Senhor virá Ele não tardará Declare Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Aprece o Senhor E Ele não tardará E Ele logo virá Vem Senhor Jesus Faça valer a pena A sua vinda A sua vinda Para este Osana 2016 Cançãonovaplay.com Assine já A A A A A A